Temos um rabinho aqui. O Yuri já veio aqui, né filho? Olha aqui, gente. Fala oi, fala oi, bebê. E o Bob tá aqui, ó. Então, voltando ao assunto, né? No vídeo de hoje, como vocês já viram no título aqui embaixo, eu vou estar mostrando pra vocês algumas comprinhas do Brás, né? Uns presentes que eu ganhei. Na verdade, o meu namorado foi pro Brás ontem e ele trouxe algumas coisas pra mim e eu vou compartilhar com vocês, mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ai, desculpa. Vamos começar aqui. Olha só, gente do céu, hoje ninguém me deixa gravar. César, Bob, vem pra cá, deixa eu gravar. Bob, dá licença. Ele quer ver o que que é. É o carregador da mãe, ó. Dá licença. Vai, Bob, pra lá. Então, gente, vamos cruzar aqui por um carregador. Eu tava precisando muito porque o meu já era e esse carregador aqui, gente, é muito, muito, muito bom mesmo. Muito bom esse carregador. Agora temos aqui um fone. Olha. Um fone, um fone, um fone. Esse fone eu também já testei e ele é muito bom. Eu gostei dele. Temos aqui um negócio muito, 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 muito lindo. Olha, gente, eu não sei o preço do fone e do carregador, tá bom? Porque eu esqueci de perguntar. Eu não sei. Mas, com certeza, é barato, né, gente? Lá é tudo barato. Olha esse quadrinho. Escrito amor. Ai, que coisa mais linda. Ai, eu amei esse quadrinho, gente. Se eu não me engano, esse quadrinho aqui é de 10 reais. Se eu não me engano, é 10 reais esse quadrinho. E vale a pena. E vale a pena, muito lindo. Eu adorei. Ai, também temos aqui uma bolsa. Bob, para de curiar, Bob. Olha que linda, gente, essa bolsa. linda, né? Tem um zíper aqui atrás, ó. Bolsa aqui, né? E a frente é assim. É de alça. A alça está dentro dela. Agora, vamos ver as melhores coisas do mundo. As coisas que eu mais gosto. Vamos começar por esse pincel. Olha que lindo. Eu estava precisando muito desse pincel. É um pincel para base, né? Muito lindo mesmo. O que foi, Bob? Olha lá, lá vai ele xeretar, gente. Ele está chorando porque meu pai saiu. Ele sempre quer ir atrás. Olha. Que lindo. Olha. Ele é bem durinho. Muito bom. Eu amei. Está precisando muito. Se eu não me engano, o Gustavo falou que ele pagou 5 reais, eu acho. Foi 5 ou foi 10? Nem ele lembra direito, né? Foi 5 ou foi 10 esse pincel. Eita. Então, muito bom. Aí temos também esse pacotinho de lenço umedecido, né? Que é demaquilante, né? Um lencinho umedecido demaquilante. A fragrância dele é de chá verde. Olha, gente. Eu não abri ainda para ver o cheiro. Deixa eu abrir aqui para ver. Gostoso o cheiro. Eu pensei que cada um ser chá verde não ia ser um cheiro muito bom, mas é um cheiro muito bom. Gostei. Vem 25 lenços. Olha. O Gustavo falou que não lembra o preço direito. Ele não sabe se foi 10 ou foi 15. Foi alguma coisa assim. Aqui temos algo que eu queria muito também, que é o primer, que é as lágrimas de unicórnio. Olha, gente. Bob, sossega. Vamos abrir. Ó. Deixa eu ver se tem cheiro. Cheiro gostoso. Ele é todo brilhoso. Olha que eu lembro. Ele também não lembra o preço. Se eu não me engano, ele falou que foi... Quanto que foi mesmo? Eu não lembro, gente. 10, eu acho. Se eu não me engano, acho que ele falou que foi 10 esse daqui. Aqui temos da Max Love um duo para sombra. Para sombrancelha, gente. Gente, olha. Tá vendo? Tá escuro. São umas cores bonitas. Olha. Tenta ver aí. Bem perto. Fica escuro. Tá vendo? Esse daqui ele não falou o preço. Creio eu que não sei de cara. E por último. O que eu queria muito é um lip. Que é esse batom tinta, né? Que parece um esmalte. Olha. Nossa, ele tá na câmera. Parece que ele ficou bem escuro. Mas ele não é. É para ficar a boca... É... Fica a cor da boca. Opa. Boca, né? Ele falou que ele não lembra direito. Ou foi 5 ou foi 10. Esse daqui. Não é muito caro as coisas lá, né, gente? É bem barato. As maquiagens. Tudo, né? Então foi isso. O que ele trouxe, né? Foi essa as comprinhas do Brás que eu ia mostrar para vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vou fazer vídeo, resenha de tudo para vocês, tá bom? Então se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Ative o sininho para vocês receberem os meus vídeos, tá bom? Deixa muito like. Muito, muito, muito like. E me segue lá no Instagram, que é esse que está passando aqui embaixo, tá bom? Eu vou fazer a resenha para vocês. Tipo, pincel, vou usar ele. Vou gravar um vídeo usando ele para falar para vocês se é bom, se compensa. A sombra da sobrancelha, o lip, o primer, né? E os lencinhos também. Então eu vou fazer um vídeo. Cada vídeo eu vou estar testando uma coisa, né? Eu vou fazer um vídeo testando só esses lencinhos, um vídeo testando só o pincel e etc, tá bom? Para mostrar tudo para vocês, para falar se compensa ou não comprar esses produtos, dessas marcas lá no Brás. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Fui.